Boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos à tarde da bênção. Eu vos trago uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Já peço que separe teu copo com água. Daqui a pouquinho vamos orar, pois a Bíblia diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então estamos no mesmo propósito, invocando a presença do Senhor para que em tempo oportuno Ele venha ser glorificado na nossa história. A palavra que o Senhor me concede fica no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 17. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Quem falou isso? Dessa forma, dessa maneira? Jesus. Tem gente que fica misturando as coisas. Jesus era manso e humilde de coração, mas Ele não compactuava com as obras das terras. Jesus, Ele se posicionava, e aqui nós vemos no contexto, que houve uma purificação no templo, porque Jesus foi lá e tomou uma atitude de não aceitar, de não aceitar aquele comércio dentro da casa do Senhor. E hoje, meu querido e minha querida, quem é o templo? Quem é o templo? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E muitas das vezes, as coisas do mundo querem profanar o templo do Espírito Santo, que somos nós. E muitas das vezes, a nossa casa, ela vira um comércio, onde a gente só procura Deus preocupados com o nosso bem-estar. E esquecemos que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Esse mundo nos traz muita contaminação. E somos contaminados através da nossa visão, através da nossa audição. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio do coração. Muitas das vezes, não falamos das coisas de Deus, porque nos alimentamos mal. Ao invés de nos alimentarmos das coisas espirituais, da palavra de Deus, o mundo oferece alimentos que não fazem bem para o nosso espírito. E muitas das vezes, a gente perde a vontade de orar, perde a vontade de buscar. Por quê? Porque o nosso homem espiritual, a cada dia mais, está sendo mal alimentado. E a nossa carne se alimenta, porque o mundo oferece o seu cardápio. O seu cardápio. Eu já glorifico a Deus por você estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Porque assim você vai estar fortalecendo o teu espírito. Você está selecionando o seu cardápio. Mas a gente sai daqui para a esquina, a gente vê, né? O que o mundo oferece. E quantas pessoas estão perdendo essa purificação. Estão trazendo coisas para dentro do seu coração, que não é de Deus. E Jesus tomou a posição em purificar o templo. E ele começou a fazer o quê? Começou a expulsar. Ele começou a chutar as mesas dos cambistas. Ele começou a repreender. Ele reaprende-se, não. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão misturando as coisas. Estão querendo trazer as coisas do mundo para dentro do templo. E muitas das vezes é assim. A gente quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. A igreja agora tem que se adaptar com as coisas do mundo. Não. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem que haver uma separação. Tira do teu coração. Tira da tua mente aquilo que te afasta a presença de Deus. Elimine da sua vida. Elimina do teu coração aquilo que te tira a santidade. Que pensamentos são estes? Que pensamentos são estes que faz você não se sentir um servo de Deus, uma serva de Deus? A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado faz separação. E muitas das vezes nós queremos trazer esse cardápio do mundo para dentro da igreja. Jesus disse assim, não, aqui não. Temos que aprender a colocar ordem e limite nas coisas. Jesus, ele expulsou. Ele disse, não, minha casa é casa de oração. Muitas das vezes nós ficamos fracos na oração porque nos alimentamos mal. Nos alimentamos assim como o nosso corpo. Precisa de alimentos saudáveis. O nosso homem espiritual também precisa selecionar os alimentos, saber o que é que vai guardar e saber o que é que vamos expulsar das nossas vidas. Jesus fez uma limpeza. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, é necessário que você faça uma limpeza. No teu coração, no teu ministério, é necessário que você faça uma limpeza. Naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E muitas das vezes você não usa a autoridade que Deus te deu. Se Deus te deu o ministério, meu irmão, minha irmã, zela do teu ministério. Zela deste ó que Deus colocou em tuas mãos. Exerça a autoridade. Se Deus te deu uma família, não permita, não permita que o inimigo use o teu filho, a tua filha. Você tem que agir com a autoridade. Você tem que dizer não. A tua casa, a tua família é o teu primeiro ministério. E muitas das pessoas estão aceitando que as pessoas tragam as coisas do mundo para dentro da sua casa. Tem pessoas que dão um celular para o filho, para uma criança. E daí a criança vê aqueles canais que acabam tirando a santidade. E os pais entregam isso na mão das crianças, mas ele não coloca limites. Olha o que o seu filho está fazendo, a tua filha está fazendo. Então o Senhor está dizendo para você, coloque a casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Coloque esse ministério em ordem. Não deixa que as pessoas façam o que querem da tua vida sentimental. Trazendo a prostituição. Trazendo coisas que te afastam de Deus. Deus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito íntegro. Íntegro. Então a minha oração hoje é que você expulse do seu pensamento, do seu coração, da sua vida. Tudo aquilo que está desarrumando a tua vida. Tem pessoas que a casa espiritual está de perna para o ar. Tem que haver uma reorganização. E você tem que ser claro, eu não aceito isso a partir de hoje. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar esse tipo de amizade dentro da minha casa. A tal hora da noite. Não, tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Pode me chamar de careta. Mas se Jesus colocou algo nas minhas mãos, eu tenho que dar conta disso. A partir de hoje, vai ter limite aqui nas redes sociais. Eu estou eliminando toda a sujeira, todo o lixo espiritual. Que está afastando. A cada dia as pessoas estão mais distantes de Deus. Estão mais próximas do mundo. Mas porque Deus constituiu alguém com a autoridade dentro dessa casa, desse ministério. E talvez você não esteja exercendo. Ei, tem outro controle sobre a sua vida. Não permita que as coisas do mundo domine você. Não permita que o homem, o homem natural, venha matar o teu homem espiritual. O teu espírito. Mas vença através do seu espírito. Tudo aquilo que quer profanar o templo. Tudo aquilo que quer trazer sujeira para o templo. Tudo aquilo que vem para tirar a presença de Deus. E Jesus expulsou. E quantas das pessoas tem fazendo isso? Fazendo com as coisas de Deus. Comércio. Comércio. E o pior sai daquilo que não quer ver. Não quer ver. Então, não invista nesse tipo de pessoas. Renuncie e expulse. E elimine. E retire. Tudo aquilo que vem para tirar a tua comunhão com Deus. A minha casa é casa de oração. Hoje em dia a família está cada dia mais desunida. Vemos poucas famílias nos templos, né? Aos domingos. Porque cada um está ligado nas redes sociais. E a espiritualidade está cada dia diminuindo. Por quê? Porque cada um está comprometido com esse mundo. E a cada dia menos comprometido com as coisas de Deus. É necessário. Mãe. Pai. Instrua o seu filho no caminho que ele deve andar. Tira um tempo. Um tempo. Para levar o seu filho para a presença de Deus. Para a casa do Senhor. Mostra o caminho. Tem pessoas que é como se fosse menina a presença de Deus. É necessário que alguém pegue na mão. Ensine. Instrua. Fale. Não aceite isso da sua vida. Tem conselhos. E deixa que o Espírito Santo de Deus é quem vai convencer a pessoa. Mas alguém tem que se posicionar. Alguém tem que falar. A minha oração hoje é para que Deus venha limpar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Tudo aquilo que traz lixo espiritual e nos afasta da presença de Deus. Onde quer que você esteja, puder dobrar o joelho, dobra. E se não puder, fica em espírito da adoração. Deus querido, Deus amado. Nessa tarde da benção, meu Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e missões. Assim, Jesus, como o Senhor eliminou da tua casa, tudo aquilo, meu Deus, que estava trazendo lixo espiritual para o teu templo. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor, agora, que nos ajude a limpar do nosso coração, da nossa mente, das nossas vidas. Tudo aquilo, Senhor, que nos faz separação de ti. Ajuda, meu Deus, essa pessoa. Meu Deus, a se posicionar. A usar a autoridade de pai, de mãe. E não permita, meu Deus, que essa casa venha a ser invadida pelo mundo. Que essa casa venha a ser invadida, meu Deus, pela poluição deste mundo. Deus, oriente, abre os olhos, Senhor. Que nesta tarde, a tua água, as águas do trono de Deus, venham a fazer a limpeza. Uma limpeza interna. Meu Deus, queremos orar não da boca pra fora. Queremos te servir não da boca pra fora. É necessário, meu Deus, colocar ordem. Meu Deus, ensina essa pessoa a colocar ordem na vida espiritual dela, Senhor. Arregrar. Ensina, meu Deus, essa pessoa a caminhar contigo. E que ela venha orar, não por obrigação, mas porque ela não suporta ficar longe da tua presença. A minha casa será chamada casa de oração. E consagra esse copo com água, quem bebebe este. Receba, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor preparou para cada um de vocês. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. O ministro cura o interior e uma limpeza. Que sai agora o ódio. Que sai agora todo desejo pecaminoso. Que sai agora a lascivia. Que sai agora todo desejo de prostituição. Que sai agora tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Os vícios, que sai agora os desejos malignos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu recebo no meu coração. Jesus querido, Jesus amado. Eu recebo na minha casa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que a tua casa limpa. Então limpa essa casa e convida o Espírito Santo. Amém. Por isso o coração quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Amém.